Olá, meu nome é Eliú da Pensou Imóveis e hoje eu estou aqui para te fazer uma pergunta. Você já imaginou como seria viver ao lado de um dos maiores shoppings de Fortaleza, com mais de 256 lojas ao seu dispor, 12 megalojas, supermercados, cinema, restaurante, tudo o que você precisa bem do lado da sua casa? Pois é, isso é possível. O Boulevard Shopping Residência é um complexo residencial composto por 4 empreendimentos e um deles é o que eu quero te apresentar agora, é o Reserva das Palmeiras. O empreendimento é composto de 3 torres e apartamentos de 72 e 94 metros quadrados, ambos com 2 vagas, 3 quartos e uma área de lazer completíssima, toda entrega equipada e decorada pela construtora. E é justamente o apartamento de 94 metros quadrados que a gente fez um decorado e que você vai assistir agora. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto